No último sábado foi realizada a 22ª edição do Chá da Amizade, que é organizado pelas damas da Casa da Amizade do Rotary Clube de Matão. O evento, que desta vez foi no Salão de Festas Vila Dorana, já é tradição no município, e contou com um cardápio variado, sorteio de brindes e atrações especiais. A presidente da Casa da Amizade, Gisele Aparecida Linhares, destacou a importância deste evento para que os projetos beneficentes sejam realizados pela instituição. Esse evento é o nosso principal arrecadador de fundos, porque sem esse evento não teria como, nós estamos ajudando a comunidade, sendo que 100% da renda é revertida em projetos. A renda é revertida para o nosso banco de leite, são crianças especiais, entre outros projetos. Nós fazemos doação de fraldas para os alunos carentes da PAI, fazemos também doações para o asilo, cestas básicas necessitadas, entre outras coisas. Gisele aproveitou a oportunidade para agradecer a todas as mulheres que compareceram ao evento. A gente agradece a todas as pessoas que estão aqui hoje, e com certeza, sem essas pessoas, o chá não seria o sucesso que é. O evento proporciona não somente uma tarde agradável às participantes, mas também sorteio de brindes e o incentivo à prática da solidariedade. A aposentada Edna Martins de Oliveira participa do chá pela segunda vez, com o intuito de colaborar com quem precisa. Está sendo maravilhoso, é o segundo ano que eu estou vindo, o ano passado foi muito bom para mim, porque foi relevante para mim que eu ganhei os prêmios e ajudei. Então, esse ano eu tive o convite novamente para participar de vir e eu resolvi vir, porque eu acho gratificante também estar colaborando. Como boa especialista em festas, a cerimonialista Melissa Markzuki também esteve no local, mas desta vez, para curtir uma tarde agradável e praticar o bem. Muito importante a gente participar e estar favorecendo essa causa, onde a gente reúne todas, onde eles reúnem as mulheres numa tarde super agradável, onde tem a distribuição de prêmios, que é super divertido também, mas que favorece as instituições que necessitam de ajuda. Então, todo o dinheiro a gente sabe que é destinado para uma boa causa. Já a Fabiana Frigo Pires, advogada e rotariana, prestigia a festa há anos e, inclusive, já presidiu a Casa da Amizade. Esse evento eu sempre venho, eu sempre acompanho, já fui da Casa da Amizade, hoje eu sou rotariana, mas todo ano esse evento é maravilhoso. Tem uma finalidade muito boa, que é ajudar o banco de leite das meninas da Casa da Amizade e é com esse dinheiro que elas mantêm o banco de leite. Então, você está vindo, está participando, passa um dia gostoso e, o mais importante, você também está ajudando, está colaborando para o projeto delas, que é maravilhoso. A 22ª edição do Chá da Amizade contou com a participação de 300 mulheres e 270 brindes foram sorteados. E o que ficou foi a promessa de que no ano que vem tem mais.